Se fosse pra falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Estás no céu, a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Estás no céu, a interceder por mim És o alfa, o ômega Muito bem, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Boa noite, nós estamos aqui com mais uma Clínica da Alma Agora nós estamos entrando todo dia às 18 horas Na oração das 18 horas com a Clínica da Alma E finalizamos orando e pedindo a Deus Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias Não precisa dizer que todo crente sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis Tempos difíceis nas finanças Tempos difíceis no comportamento humano Tempos de guerra Tempos de terremotos De tsunamis Meu Deus do céu Tempo de pandemias Tempo de muita doença Tempos de a gente encontrar pessoas e dizer Ei, me dê notícia de fulano Não, morreu, já tem mais de um ano que faleceu Isso acontece direto comigo Eu procurar pessoas querendo notícia de alguém que eu conhecia E não fiquei nem sabendo que essa pessoa partiu Por que isso, pastor? Por causa desse mundo agitado Por causa desse mundo moderno Por causa de tudo que está acontecendo Não é verdade? Então nós vamos começar Todos os dias um conselho, dois conselhos Para trazer para o nosso povo Um aconselhamento na Bíblia Sagrada Na Palavra de Deus E nós vamos começar Trazendo aqui Hoje eu quero trazer aqui um testemunho muito impactante O testemunho de uma mãe Uma mãe Que fala de um testemunho forte Para glorificar e exaltar o nome santo de Jesus Cristo Porque Deus deu livramento grande A sua família E esse testemunho Ela conta a história do filho dela Um testemunho do livramento de suicídio Do filho que se jogou de uma ponte Então vamos ouvir esse testemunho Esse testemunho Ele veio de São Bento, na Paraíba Da irmã Andresa Eu creio que a irmã Andresa Que já esteve aqui Ou se ela não esteve Alguém ligado a ela Esteve aqui nos visitando Eu acho que é aquela irmã Andresa Deixa eu ver se é ela Vamos ouvir o testemunho forte da irmã Andresa Mas como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem Eu não sei se chegou até o senhor O acontecido O que aconteceu com o meu filho em agosto O meu filho ele tentou suicídio Na minha cidade tem uma ponte Que ela tem lugares que ela chega até 18 metros de altura E o meu filho tentou suicídio e jogou dessa ponte Meu Deus E para a honra e para a glória de Deus Meu filho não ficou com nenhuma sequela E eu falei com Kelinha Uma amiga minha também mandou para ela Que pedisse oração Não sei se chegou até o senhor Foi assim Só Deus pastor Na época Foi muito agoniado Foi tudo muito confuso na minha mente Só Deus sabe como foi difícil Imagino Mas o senhor cuidou de tudo E assim eu não entendia né Porque sempre que eu estava orando Mesmo na correria Mesmo as orações curtas Eu era conduzida Vinha na minha mente Era como se fosse já no automático É a parte do Salmo 91 Em que fala que Aos seus anjos O senhor dá ordem ao nosso respeito Para que nos guardem Aleluia E quando a gente ora A gente Não é só para a gente né pastor Porque a benção vai além né De nós Não é só para nós É além da gente né E Foi um dia bem confuso Tudo vem nisso Consequência da minha separação Fez um ano pastor Dia 21 Agora de janeiro Que o senhor Me deu aquele conselho Lembra? Lembra Eu sou a mesma pessoa Ela mesma Eu lembro E é tanta coisa pastor Que eu tenho para contar São tantos testemunhos Assim de tanta coisa Do giro assim De 360 graus Que Realmente a palavra é essa mesmo Que deu na minha vida E para não fugir muito do tema né Que o foco é o testemunho É Meu filho ficou confuso Mexeu muito com ele A minha separação né Porque No meu entendimento Ele nunca chegou a comentar isso comigo não Mas No meu entendimento pastor É como Eu É o que eu Imagino assim O discernimento que o senhor me dá Que Ele ficou se sentindo o homem da casa Porque o meu filho Ele não é filho do meu casamento Desde que eu vinha me separar Sim Na minha Na minha Na minha Quando eu era mais jovem né Eu tive ele com 20 anos Né Não fui casada com o pai dele Me relacionei Eu tive ele E quando ele tinha Perto de 6 De 7 anos Eu conheci essa pessoa E vivi 7 anos com essa pessoa Que vem ser o pai do meu segundo filho Mas assim Ele tinha Aquela figura de homem De pai dentro de casa Mesmo que ele não Que ele soubesse Que não era o pai Mas É uma cobertura Né Como a palavra mesmo Fala que o homem é o sacerdote Tinha A gente tinha aquela cobertura Tinha aquele telhado Aquela proteção A gente não tava tão vulnerável Né E quando eu me separei Assim Mexeu muito Nos meus filhos A gente acha que não Que não Mas atinge muito Né Fez 3 anos Em outubro Que eu me separei Quando eu pedi o conselho Fazia 2 Isso mexeu muito Na mente do meu filho Sabe pastor Muita coisa E uma fase muito difícil Meu filho tinha 12 anos E meu filho já vai fazer 16 Porque o meu filho é de março Eu me separei em outubro Ele tinha 12 anos Porque eu me separei No final de 2020 Ele fez 12 Em março de 2020 E eu me separei no final Ele tinha quase 13 anos Então ele agora vai fazer 16 de março Meu filho é um menino muito bom Muito bom Meu filho Conhece a palavra Já é batizado Já desceu as águas E eu ouvi uma ministração De uma pastora Que eu também gosto muito Pastor Ela falou que Quando o diabo Ele quer Ele não pode nos tocar Nos atingir Ele vai onde mais nos dói Que é nos nossos filhos Nos nossos cônjuges Então pastor Porque na verdade Ele queria que Isso era pra mim Pra que eu ficasse louca Pra que eu me suicidasse Então Ele tentou O meu filho E um dia Bem confuso Aconteceu isso Não sei se o senhor Passou por aqui Pela ponte Da vez que o senhor Vem em São Beto Mas tem lugar Que chega a quase 18 metros Como eu já falei No início E pastor Deus Assim Cuidou Riqueza de detalhes Sabe Eu sei que o ódio Vai ficar um pouco extenso Mas eu quero agradecer As orações Amo muito vocês Tô me organizando Agora Pra ir pra minha casa Pra honra E pra glória do senhor Já estou de mudança Glória a Deus Tá bem Assim bem confuso Sabe Mas O senhor me deu Da terra É o número 8 E ele me disse Que me colocaria Numa terra Em que eu comeria O pão Sem escassez Eu pedia muito Ao senhor Uma instabilidade Apesar da casa Que eu moro Que é de aluguel É da minha irmã Muitas vezes Tem que escolher Entre Fazer a feira Ou pagar o aluguel E ela me ajudou muito 8 meses Ela só não fez mim ter Mas ela é uma mãe Pra mim E eu louvo a Deus Pela vida dela Ela não é crente Mas eu costumo dizer É bem verdade Que tem muitos ímpios Muitos católicos Que são muito mais Prósperos Do que certos De crente Porque cumprem Cumprem princípio A palavra certa É essa E eu quero agradecer A Deus Tem muita coisa Do testemunho Muita riqueza De detalhe Que em um outro Áudio Em um outro momento Eu vou contar O quanto que Deus Cuidou de tudo Dos detalhes Também serviu Pra aproximar O pai dele Que até então Era distante E me fez ver Assim as coisas Com outra ótica Sabe pastor Eu disse Eu só pedi a Deus Que eu conseguisse Chegar Encontrar ele Com vida ainda Porque eu tinha medo De ele ter morrido E não se salvar E Deus cuidou de tudo Até o socorrista Do SAMU É o marido Da minha prima Que também é o meu primo Que eu amo muito A vida dele O nome dele é Júnior Júnior Ribeiro Ele Que tava no dia E eu tava sem o telefone Ele já ligou Pra minha prima Que o nome dela É Grace Ela também segue vocês Amo muito vocês Fala sempre Fala com a pastora Jossa Net E Eu O telefone que eu peguei Foi o do patrão Que na hora Eu tava conversando Com o patrão dele Que ele trabalha Meio período Estuda de manhã E trabalha à tarde E o único número Deus cuida de tudo Né pastor O único número Que eu tinha decorado Era o dela A primeira pessoa Que eu liguei Foi pra ela E ela se acalma E ele tá consciente É Júnior que tá com ele E ali eu me tranquilizei Quando eu cheguei no hospital Eu só olho Quando Ainda estavam tirando ele Da ambulância E assim O que ardia no meu coração Era a promessa Foi o que eu Era o que eu Perguntava pra Deus Senhor A promessa Que o Senhor Me fez Eu sou até aqui Porque quando o Senhor Me deu Isaías 54 Ele me disse Que os meus filhos Seriam discípulos dele Glória a Deus E eu disse Senhor Eu não tive meus filhos Pra o inimigo Os meus filhos são teus E lá no hospital Quando eu tava É muita coisa Passou mal Vai ficar muito extenso Mas Deus usou uma irmã Eu nunca tinha visto Essa irmã Que foi transferida Aqui pra Campina Grande Que é a cidade vizinha Que tem mais recursos É um hospital de trauma lá Ela foi até onde O meu filho tava E ela disse Eu já vim aqui por duas vezes E esse jovem tava dormindo E eu vim aqui Porque o Senhor Mandou falar E eu não vi foto Eu não vi nada Não quis ver Mas fizeram vídeos Lá do local Como foi Como tava E pastor Ela disse assim Quando o passarinho Ele está no ninho Que é num lugar Muito alto O Senhor cuida Pra que se ele Vier a cair Não se machuque Ela não sabia De nada E quando ela desceu Com a mão O Senhor Me fez ver O momento da queda De como ele caiu Pastor Foi ele que segurou Meu filho Certeza Tava com o telefone No bolso Esse telefone Não quebrou O Senhor cuidou Até do material Porque o Senhor Não precisava Ser tão detalhista Mas ele é Deus de detalhes Aleluia Verdade A sandália Não torou O telefone O meu filho Não quebrou um dedo Eita Deus Acho que o Senhor Falou assim Eu vou deixar Só essa fraturinha E você sentir Só um pouquinho de dor Você vai cair Só de leve Só para me confundir Aqui a medicina E eu tenho Todas as tomografias E todas as ressonanças Que foram feitas E um dia Eu vou ir Na pão da vida E lhe mostrar Aleluia E para a honra E para a glória Do Senhor Meu filho Só teve uma fratura De vértebra E nem preciso Cirurgia foi Pastor Tem muita coisa Tem tanta coisa Que só em outro áudio Porque isso vai ficar Extenso Viu Amo muito A vida de vocês Que Deus abençoe Grandemente Esse ministério Que é uma bênção Tem sido uma bênção Na minha vida E foi uma amiga minha Que me apresentou O nome dela É Melissa E eu também Amo muito A vida dela Amo muito Porque foi através dela Que eu conheci vocês Amo muito Vocês Sabam disso Viu Mesmo à distância Eu disse Como pode Um dia eu falei isso Para a Heloísa Mariana Como é que a gente Pode amar Tanto uma pessoa Sem nunca ter visto Amo muito Vocês Obrigado Pastor Angela Sei que a senhora Também vai ouvir Esse áudio Jesus é lindo Viu Ele é maravilhoso Lindo 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 Que Deus abençoe Vocês grandemente Um dia eu conto O restante Amém A irmã Andresa Ela é uma mulher Muito Muito fervorosa Mulher de muita fé Né E ela é aquela mulher Não sei se vocês lembram Que ela mandou o marido Embora Né Ela mandou o marido Embora e Se arrependeu Tremendamente Disse E pediu um conselho Né E na época Eu chorei Ouvindo O choro dela E a maneira como Ela se expressava Foi um momento Muito forte Do culto do lar E eu fiquei muito feliz Porque eu vi aqui Testemunho de livramento De suicídio O filho se jogou Da ponte Uma ponte Com 18 metros De altura Pessoa cair Sobreviver Ter apenas Uma pequena fratura E Deus guardar Até o celular Nem o celular se quebrou Meu Deus Realmente Irmã Andresa É Deus na sua vida E hoje eu digo Com toda Toda certeza Toda convicção Que Jesus Te ama muito Ele evitou As suas lágrimas Mais amargas Ao chorar Sobre o cadáver Do seu filho Deus é muito maravilhoso Glória a Deus E os filhos Especialmente Os filhos Homens As mulheres também Mas os homens Porque o homem O filho homem Ele tem no pai O seu herói Quando os pais Se separam Para eles É um choque Muito grande Eu queria até aqui Fazer um comentário Eu estava vendo aqui Uma palavra de Deus E essa palavra Está em Romanos Capítulo 16 Versículo 17 Apóstolo Paulo Escrevendo Ele disse Eu recomendo Irmãos Que tomem cuidado Com aqueles Que causam Divisões E ponham Obstáculos Ao ensino Que vocês Têm recebido Afastem-se Deles A gente sabe Irmãos Que muitos Casamentos Se acabam Por causa Dos comentários É ou não é? Muitos casamentos E nós temos Têm que ter cuidado Eu sempre digo O bom Para você Se aconselhar Sobre Sua vida Matrimonial Sobretudo Na sua vida Mas a sua vida Matrimonial Deve ser aconselhada Por alguém Que é bem casado Porque Trazer 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 aqui Um pedido De conselho Em áudio Para nós Direcionarmos Uma palavra De Deus Bom dia Pastor Chico Chávez A paz do Senhor A paz Eu tive um sonho Essa noite Que está me preocupando Eu peço ao Senhor Se possível Me revelar Este sonho Que eu moro Numa rua Durante o dia Ainda tem um pouco De movimento Mas a noite Se tornou deserto Eu saí Para a igreja À noite Muitas vezes Eu não saio justamente Porque se tornou deserto Quando está chovendo Mais ainda E essa noite Eu tive um sonho Eu tive um sonho Que Eu estava sentada Debaixo de uma árvore No canto Assim Tipo de uma casa E não tinha saída Para o outro lado Eu estava sentada Numa mesa Aí chega uma irmã Me avisando Não fique aí não Não fique aí não Que é perigoso Esse lugar Eu não pensei duas vezes Eu peguei a mesa Que eu estava Parecendo que era cerveja Que estava debaixo da mesa Com garrafa quebrada Botei dentro da sacola E digo Minha irmã Obrigada por minha mesa Saí nessa carreira Que eu não sabia Fiquei contente Por ela ter me avisado Mas eu não bebo Já deixei de beber Há sete anos Que eu conhecia O Senhor Jesus Cristo Aí eu fiquei preocupada Com esse sonho Se é o local Que eu estou morando Porque pelo lado Uma casa na esquina É deserto Escuro E pelo outro lado Que é a rua Do calçamento Que dá para as outras ruas Se torna deserto E eu fiquei com medo E tem um rapaz Na igreja Que parece que ele não gira certo Que ele só anda Me encarando Apesar que aqui na rua Também tem muito Usuário de droga Tem muita casa abandonada Sem terminar de construção Tem terreno Cheio de mato E eu passo Realmente eu passo Assombrada Eu queria saber Se é um aviso Do Senhor Que eu saí daqui Dessa casa Ou é alguma coisa Que o meu povo Também que bebe Eu não Não entendo Nada de sonho E o sonho Que eu tenho Eu esqueço Todos eles Mas esse eu acordei E fiquei matutando nele Tive outro sonho Mas não lembro também Com criança Me revela Pastor Pelo amor de Deus Eu sou ouvinte Da Pão da Vida Há seis anos Agora em março Está fazendo seis anos Foi na hora do meu desespero Que eu conheci o Senhor Pela internet Isso está me alegrando muito Ter conhecido a Pão da Vida Amém Sou de mim E me está fiel Obrigado O Senhor me deu Minha aposentadoria Com cinco meses Um propósito que eu fiz Com a casa Com a Pão da Vida Com a casa do Pai Dá o meu dízimo Glória a Deus E agora eu peço também Que o Senhor ore para a minha casa Para vender a minha casa Aquele problema Que o Senhor já conhece Marino embaixo Mulher em cima Eu saí Eu quero vender minha casa Pastor Eu não estou conseguindo Fiz um propósito Com a casa do Pai E estou precisando Vender a minha casa Para comprar outra Que Jesus abençoe o Senhor E todo o Pão da Vida Um beijo na pastora Jorçanete Pastora Ângela E que Jesus continue Abençoando Um abraço Pastor Amém Querida irmã Joanita Silva Da Bahia É a que está pedindo Esse conselho E irmã Joanita Deus Ele fala muito conosco Através dos sonhos E quando Deus Mostra uma situação Como essa É uma situação Que causa temor Causa terror Na gente Geralmente Deus já está mostrando Um livramento Que ele te deu É como se ele dissesse assim Olha filha Você passando por aqui Eu te guardei Eu segui os olhos Do homem sanguinolento Daquele que iria Te fazer o mal Não deixei nem Que ele te visse Né Mas eu Eu vou ser sincero Joanita Eu sendo você Eu aconselho que eu lhe dou Como um pai Como um irmão querido Eu procuraria Um outro ambiente Para você morar Sabe Eu sei que Deus Tem te honrado E pode te honrar Neste lugar Mas Joanita Existe uma palavra De Deus Que diz Não vos lembrei Das coisas passadas Nem considereis As antigas E essa palavra Ela é uma palavra Muito forte Joanita Porque muitas vezes Nós queremos ficar Presos Ao passado Não é porque A gente quer É porque Simplesmente As coisas acontecem E a gente se acomoda A gente se acomoda Com isso Né Está aqui a palavra Olha Deixa eu mostrar Para vocês A palavra de Deus Diz Não vos lembrei Das coisas passadas Nem considereis As antigas Eis que faço Uma coisa nova Agora está saindo A luz Porventura Não a percebeis Eis que purei Um caminho No deserto E rios No ermo Isaías 43 18 e 19 Então Deus Ele Ele nos proporciona Exatamente Esses momentos Para a gente Reconstruir Nossas vidas Né Reconstruir Nossas vidas Que eu aconselho A você A realmente Mudar Realmente Procurar Procurar Um novo lugar Para você Uma nova vida Sabe Porque tem momentos Que a gente Tem que se afastar A Bíblia Não diz Em Eclesiastes 3 Há tempo Há tempo Para todas as coisas Debaixo do céu Há tempo De se afastar E assim Como você Com certeza Eu tenho certeza Do que estou falando Você Com certeza Já chorou muito Neste lugar Já sofreu muito Já Passou muitas Humilhações Né Eu não tenho dúvida Nenhuma que isso Já aconteceu Com você Então o conselho Que eu lhe dou É que realmente Você Procure Procure Se afastar Procure Um novo lugar Para você Reestruturar Sua vida Você é uma mulher Batalhadora Uma mulher guerreira E Deus Está exatamente Eu acho que Deus Está te incomodando Através Destes Sonhos Através Disso que tem Revelado a você Acho que é Deus Dizendo a você Que está na hora De De mudar Eu tenho orado Por você Desde aquela época Sabe Porque eu sei Que É muita humilhação Que você já passou Mas eu sei também Que Deus Tem te honrado E vai continuar Te honrando Porque o nosso Deus Ele é fiel Está bom Minha amada Que Deus Te abençoe Poderosamente Que o Senhor Encha a sua vida De alegria E de paz Nós vamos Orar agora Irmãos A nossa oração Vai ser uma oração Para falar com Deus E nesta oração Nós vamos dizer Pai Nós queremos pedir Nesta oração Deus Que a tua presença Seja constante Pai querido Deus amado Que o teu Santo Espírito Direcione Nossas vidas Oh Deus Não olhe Para as nossas falhas Para a nossa pequenez Olha Senhor Para a necessidade Que nós temos Da tua presença Lembra Senhor Que nós somos Pó Somos fraquinhos E que precisamos Da tua direção Pai Eu quero pedir Em nome de Jesus Cristo Que a tua mão Protetora Esteja estendida Sobre a vida De cada um Que ouvi esta oração Que o teu braço Maravilhoso Sustente Senhor Sustente Senhor Que a tua mão poderosa Tua destra poderosa Sustente aqueles Que estão fracos Deus Aqueles que estão Caindo Aqueles que estão Pensando em desistir De tudo Que o Senhor Que o Senhor possa Fortalecê-los Enchendo o Senhor Da tua santa Maravilhosa presença Abençoa Paisinho Abençoa cada um Dos teus filhinhos E enche-os Da tua maravilhosa luz É o que eu peço Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que precisam tanto Deus Da recompensa Que vem do Senhor Os que tem votos E propósitos Os que desejam Ajudar esta obra Abençoa-os Meu Pai Em nome de Jesus Cristo É o que eu peço E já agradeço Porque grande e poderoso É o Senhor Muito bem amados Amanhã às 18 horas Vamos estar juntos De novo Em mais uma Clínica da Alma Conselho amigo Direcionado pela Palavra de Deus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Beijo no coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Amém 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 Obrigado.